Deixa eu interromper o compartilhamento aqui um pouquinho. Oi, beleza pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Terça-feira de carnaval, ninguém merece ter aula. Então, eu além de ter o problema de dar aula, que vocês estão aí para ter aula no carnaval, primeira vez, acho que nesse século que aconteceu isso comigo. Mas é o seguinte, eu estou meio tristonho hoje porque eu queimei dois computadores aqui em casa. Queimei um ontem e outro hoje. E eu não sei o que aconteceu. Então, eu estou usando o laptop aqui do meu filho. Se queimar também, daí não vai ter aula. Na aula passada, gente, a gente estava falando sobre a importância da eletrotécnica, na vida do engenheiro. Eu acho que eu falei a maior parte da aula, eu só balbucei algumas coisas. E na realidade, a gente precisa entender as duas partes, no qual a eletrotécnica é dividida. Uma parte a gente trabalha, como na física 3, se não me engano, que trabalha com eletroestática. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho com eletrodinâmica. E a gente ainda vai avançar um pouquinho e a gente vai ver alguma coisa de eletrônica também. E isso tudo dentro da grade de vocês vai possibilitar que vocês tenham um amplo conhecimento de outras coisas mais que são necessárias para o desenvolvimento de um bom profissional no mercado. Tá bom? Eu já estou gravando a aula. Deixa eu apresentar para vocês a tela. Uma janela. Vou apresentar só a janela. Qual janela que eu vou pôr? Essa daqui. Beleza. A gente vai falar um pouco da eletrização dos corpos. Eu já falei que é muito importante a gente entender o que acontece com os materiais que a gente utiliza na engenharia. Por quê? Por que é muito importante a gente conhecer um pouquinho sobre os materiais? Porque todos os materiais que tem na natureza, todos eles que são compostos eventualmente de matéria, portanto de átomos com elétrons e prótons e nêutrons e as subpartículas atônicas, todas essas coisas que compõem a matéria possuem algumas características. Por exemplo, tem algumas coisas que são mais macias, coisas que são mais rígidas, coisas que são mais susceptíveis, por exemplo, ao calor, né? Tem coisas que transmitem calor mais intenso e tem coisas que demoram mais para emitir calor, a não ser que ela se queime. Por exemplo, a gente sabe lá em... Se vocês não viram, talvez vocês vão ver em mecânicas de transporte, como que o calor se propaga de um corpo para o outro para que os corpos entrem em equilíbrio. Na realidade, as leis da termodinâmica dizem isso, né? O calor vai sair de um corpo e vai tentar equilibrar o outro corpo que ele está em contato ou está misturado com, né? Para tentar com que a temperatura fique em equilíbrio. Ou seja, que os dois corpos que estejam presentes no mesmo local ali consigam um equilíbrio térmico. E isso depende do material, depende da capacidade que o material tem de conduzir calor. Então o ar tem uma capacidade diferente. E a gente vê isso daí em todas as áreas da engenharia. No nosso caso, da nossa matéria específica, a gente vai entender um pouquinho como que se processa a parte da condução do que a gente vai chamar de corrente elétrica. E a gente sabe, obviamente, já tem ideia do que seja a eletricidade, né? Corrente elétrica. Se enfiar o dedo na tomada, eu sempre falo isso, vai levar um choque, né? Então a gente sabe do fenômeno, o que acontece. Mas a gente tem que entender por trás do fenômeno para a gente entender algumas propriedades dos materiais. Então, por exemplo, a gente tinha comentado na aula passada que se você atritasse o pente no teu cabelo e depois você chegasse com esse pente perto de algumas coisas, pedacinhos de papel, por exemplo, bem levezinhos, você ia verificar que esses papéis são atraídos pelo pente. E essa atração, de uma certa maneira, é porque o papel, vamos imaginar assim, o papel está em cima da mesa, picadinho, e ele está equilibrado. Ele não tem carga. ele está como se fosse num equilíbrio, como se a gente fizer o comparativo com o calor, né? Ele está no equilíbrio térmico dele lá. Que na realidade é mais ou menos isso. As moléculas dele estão lá dentro do papel, tá? A celulose, né? Os átomos são todos equilibrados, não tem problema nenhum. Então, o papel, em princípio, está sem carga. Só que quando você atrita o pente no cabelo, o que você está fazendo com esse pente? Você está, de alguma maneira, modificando a característica do pente. Então, você está colocando carga nesse pente. Ou tirando carga do pente. A gente não sabe, né? Eu tinha mostrado na aula passada, infelizmente, como os computadores dos dois estão queimados, eu não consigo entrar no meu HD para pegar aquela tabelinha que eu mostrei, né? Na aula passada, que dependendo do tipo do material, ele tem mais possibilidades de receber elétrons do que outros. Ou mais facilidade de doar elétrons do que outros. E isso, então, dá uma... característica para o material que um é mais eletrizável que o outro. Então, a gente tem que entender um pouquinho o que é essa eletrização. Existem três tipos de eletrização que a gente conhece na natureza. Deixa eu pegar aqui o negócio que é... Vou pegar um textinho bonitinho aqui. Então, é assim. Eletrização, na realidade, é o processo de tornar um corpo eletricamente neutro, né? Ou seja, imagina assim, o papel, o pente, por exemplo. O pente, antes da gente esfregar ele no cabelo, ele também está neutro. Se eu colocar o pente perto do papel, não vai acontecer nada, porque os dois corpos, o papelzinho e o pente, estão neutros, tá? E o fato da gente eletrizar o corpo é tornar esse corpo eletricamente carregado. E esse corpo eletricamente carregado ele vai produzir alguns efeitos, alguns fenômenos que a gente vai aprender ou pelo menos entender, né? Os corpos neutros são aqueles que apresentam a mesma quantidade de prótons e elétrons, a gente já viu. E uma vez que essas são as partículas subatômicas dotadas de carga elétrica. Bom, aí é... Deixa eu ver no molhado, tá? Todo o processo de eletrização, todos os processos, e são três, ou a gente retira ou fornece elétron a um corpo. Isso é importante. Quando eu estou atritando o pente no cabelo, ou o pente está deixando elétrons do pente no meu cabelo, ou o meu cabelo está deixando elétrons no pente. O que acontece é que o pente, ele fica eletrizado. O que é eletrizado? Ele fica com uma carga diferente. E se ele fica com uma carga diferente, a gente vai verificar que as cargas diferentes, elas têm umas propriedades de tentarem se agrupar. E as cargas de mesmo valor, quando não estão neutras, elas tendem a se espalhar. Então, isso a gente já viu desde a quinta série lá. E por que isso é importante? Porque isso explica até um dos modelos mais comuns do nosso átomo, que ele é constituído de um grupo de cargas positivas no seu núcleo. e ele tem alguns orbitais, que eu lembro de ter mostrado para vocês algumas fotos de orbitais, que nada mais é do que uma região no espaço, no entorno do núcleo do átomo, onde existe a probabilidade estatística de um elétron estar. Eu falei também que as cargas, elas são em bloquinhos, ela tem um valor de carga, e esse valor é calculado e a gente sabe. E quando, por exemplo, um objeto qualquer recebe cargas para ele se transformar em positivo ou em negativo, quanto mais cargas ele tem, a gente consegue calcular a somatória das cargas que ele recebe, e em função dessa quantidade de cargas, a gente diz se ele está mais positivo ou mais negativo. É interessante isso daí. Só que o importante disso é que a carga ela é quantizável. Então, a carga ela é quantizável. Carga quantizável significa dizer que ela só funciona até o teclado é diferente, é incrível, né? Então, a carga é quantizável, ou seja, ela não existe meia carga, ou ela é uma carga inteira, ou ela recebe mais carga e ela some e fica duas cargas, ou três cargas. significa dizer que possui possui números inteiros de um valor qualquer. É isso que é importante. Um valor qualquer. Por enquanto, a gente não sabe qual é, também não nos interessa. O que interessa é assim, se eu tiver um elétron numa determinada orbital de um átomo, eu tenho como, por algum motivo, e talvez eu tenha comentado também com vocês, vocês me corrijam na aula passada, se a gente colocar luz nele, a luz, ela consegue acertar um determinado elétron lá, e a luz também, ela carrega cargas, porque ela tem um valor. E que é o mesmo valor do fóton, na realidade, a gente pode entender como um pacotinho de carga. Ele também é quantizável, portanto, ele é inteiro, e ele tem um valor especificado que é praticamente o valor lá da carga do elétron. Então, o que acontece? Se você incide luz num determinado material, se ele tem propensão a ter os elétrons meio fraquinhos, vamos dizer assim, quando você coloca elétron nele, o que ele faz? Ele recebe essa quantidade de carga, que é um pacotinho, e daí ele muda de orbital, ele passa para o orbital maior. Então, ele fica um pouquinho, como ele tem uma carga maior, se ele continuasse no mesmo orbital, o próton ia chupar ele para dentro. Então, ele vai para um nível energético um pouco maior no átomo, para ele conseguir ficar equilibrado e ficar rodando lá nesse segundo orbital, vamos dizer assim. E toda vez que ele perde energia, então ele volta para o orbital que ele estava. Isso é interessante naqueles interruptores que eu falei, de luz. Os materiais fotossensíveis, o fosforescente, o fosforescente é um material à base de fósforo. O fósforo tem essa característica, quando você injeta luz nele, todos os elétrons recebem energia e eles pulam para camadas superiores. O átomo, ele continua estável, porque ele não perde o elétron, ele não consegue sair do último orbital e ficar rodando no espaço. Mas a hora que você para de injetar luz nesse material, os elétrons vão voltando para as camadas naturais dele. E quando ele vai voltando para essas camadas, ele perde energia. E essa energia que os elétrons perdem para fazer isso daí, eles perdem na forma de luz. então vamos ver as três formas de eletrização, não tem nada a ver a parte de luz com eletrização, mas a gente tem eletrização por atrito, por contato e por indução. Então vamos tentar entender bem rapidinho isso daqui. É o seguinte, eu dou várias aulas com a mesma coisa, eu tenho a impressão que eu já falei isso para vocês. Se eu não falei, se eu já falei, dá um toque aí, eu não estou vendo vocês, só tem 17 pessoas, tem bastante gente na aula hoje. Eu lembro que na aula passada até comentei com alguém e alguém falou assim, ah, legal, isso daí eu aprendi no colegial lá, então está de boa, eu estou acompanhando de boa. Daí eu coloquei... atrito é o tipo de eletrização que acontece quando você esfrega um material no outro, tá? Daí existe uma tabela, né, que os caras inventaram aí, tá? É... que vai determinar lá o grau de eletrização de cada material e qual material que se eletriza mais ou menos que o outro. Eu tenho uma tabelinha aqui que não é aquela que eu passei daquela... Deixa eu ver se eu consigo colocar isso daqui em forma de tabela. Vamos ver se eu consigo, né? ver se não dá para tirar que está no mestre. Colar... Colar especial, não... É... Então eles pegaram os materiais, né, eles colocam assim... Isso daqui, imagina que seja uma tabela, tá? Eu não vou formatar como tabela, é... Até daria, né? De formatação de tabela. Nossa, eu tô com o PowerPoint do meu filho totalmente diferente do meu. Não... Vou matar... a linha... Vou deixar... Vou deixar quieto. Vou gastar mais tempo para descobrir como faz o que explicando, né? Então é o seguinte, dependendo do material, a gente vê aqui o que é mais eletrizável que o outro, tá? E essa tabela aí... Ela é... Ela vai estar aqui, vai estar fornecida. Não precisa decorar isso daí, não, tá? É só para entender mesmo. Tá. Então, a eletrização por contato, gente... Consiste em fazer com que dois corpos condutores entrem em contato na condição de que pelo menos um deles esteja previamente carregado. Então, significa assim, tá? Quando eu pego o pente e coloco o pente na minha cabeça, o pente estava equilibrado e eu vou eletrizar o pente. Beleza. Então, o pente vai ficar eletrizado. Se ele ficar eletrizado, quando eu coloco perto do papelzinho, o que vai acontecer com o papelzinho? O papelzinho vai pular para o pente. Por quê? As cargas que estão no pente vão ser mais positivas ou mais negativas do que a carga do papelzinho. Na hora que o papelzinho gruda no pente, o que acontece com o papelzinho e o pente? Eles estão em contato, não estão? Bom, então, quando eles estão em contato, a tendência é você eletrizar o papelzinho que grudou no pente por contato. E o que é isso, então? É você pegar, fazer com que as cargas que estão a mais no pente e as cargas no papelzinho entrem num equilíbrio. dessa maneira, o que vai acontecer? O próprio papelzinho vai ter, vai adquirir a mesma carga que o pente, vamos dizer assim, que ele tinha a mais. Ou os dois vão ficar negativos ou os dois vão ficar positivos, mas na mesma quantidade. Ou seja, a diferença de carga que estava no pente ou metade das cargas a mais que estava no pente vão passar para o papelzinho. E o papelzinho vai cair de novo. Por quê? Porque uma vez que eles têm cargas iguais, então eles são neutros, um não vai ficar grudado no outro. Mas se a gente pudesse fazer uma imaginação, a hora que esse papelzinho estiver caindo na mesa, ele vai estar um pouquinho mais, um pouquinho mais eletrizado do que aqueles papeizinhos que estão na mesa. Vocês concordam comigo? Daí ele vai tentar se grudar com outro papelzinho da mesa. Por quê? Ele vai estar um pouquinho mais negativo ou um pouquinho mais positivo. E daí, quando ele grudar com outro papelzinho, a tendência é que as cargas se equilibrem entre os dois. Ou seja, toda vez que um corpo que tem uma diferença de carga que o outro é encostado nesse outro, essas cargas tendem a se equilibrarem. Então assim, quando dois corpos idênticos elétricamente carregados tocam-se, os elétrons passam de um corpo para o outro, até que as cargas elétricas de ambos fiquem iguais. Dessa maneira, se quisermos saber qual é a carga final entre eles, basta utilizar uma média das cargas. qual é a média das cargas? A média das cargas é a soma das duas dividido por dois, ou seja, a soma aritmética das duas. Deixa eu pegar uma formulinha aqui. Nossa, ficou esquisito. mais ou menos isso daqui que acontece. Estou vendo que esse modelo que eu usei aqui tem um palco aqui embaixo, uma quantidade de madeira, para ficar exemplo de 3D, frescalhado para caramba, que é um negócio simples. Bom, Até aqui, so far, so good, como eles dizem. Nessa equação que a gente vê, essa equação é válida só para os dois corpos. Eu estou... Quando eles são idênticos. se não, daí a gente tem um negócio mais complicado aqui, que a gente tem que entender o que a gente chama de potencial elétrico. se os corpos forem de tamanhos diferentes, a gente tem que perceber que só haverá movimentação de elétrons enquanto houver uma diferença de potencial entre eles. O que que significa isso? Vamos tentar desenhar aqui para vocês aqui uns negocinhos. Vamos desenhar duas bolotinhas aqui. Uma bolota desse lado, outra bolota desse lado. Só que vamos imaginar que essa bolota seja diferente, o tamanho dela seja diferente. Bom, se o tamanho dela é diferente, você concorda que nesse maior aqui tem mais moléculas que isso daqui. Então, vamos pensar que essa daqui tem uma carga vou escrever zero para dizer que ela está não. Vamos colocar menos um aqui para dizer que essa carga está eletrizada negativamente com uma carga. E essa daqui a gente vai colocar que ela está com menos cinco. Bom, o que que significa dizer? Olha só. Aqui eu tenho uma quantidade de cargas de elétrons aqui, de átomos, de moléculas aqui, que eu não sei, não me interessa. O que interessa dizer é que essa bolota aqui, por algum motivo, talvez por uma eletrização no cabelo de alguém, no pelo de alguém, ela adquiriu uma carga. Então, ela está com uma carga negativa. Então, ela está mais negativa. Se eu tivesse uma outra bolota aqui neutra, do mesmo tamanho, tudo certinho, a gente acabou de ver que a tendência, por exemplo, essas duas coisas, elas se atraírem. Por quê? uma carga está mais positiva que a outra, e a outra está mais negativa que essa. Então, a tendência dessas duas cargas aqui, dessas duas bolotas, é se atrair. Bom, quando eu fiz com um aqui, só tem um problema, quando elas entram em contato aqui, a tendência é que exista um equilíbrio entre as duas. cargas, e a gente vai perceber aqui, por quê? Porque essa está negativa, agora essa aqui está muito mais negativa que essa, e ela também tem um pouco mais tamanho, o que acontece é que uma, por estarem com diferentes cargas, ou seja, o potencial dessa está mais negativo do que o potencial dessa, elas vão se atrair, é claro que a bolinha vai vir para a bolona aqui, porque a bolona é mais forte, o fato é que quando elas entram em contato aqui, a tendência é a bolinha ficar com menos 3, e a bolona ficar com menos 3, quando ela faz isso daqui, a gente faz o seguinte, a gente equilibra as duas bolas, elas ficam com o mesmo potencial, e daí então, se elas ficam com o mesmo potencial, não existe mais a tração entre elas, porque elas estão sem cargas elétricas diferentes, ou seja, elas estão com o potencial equilibrado, ou equipotenciais, tá? Legal, e como a gente está tratando disso daqui como sendo cargas, cargas, é importante a gente entender que a gente está tratando de eletrização, nesse caso, né? Ou eletricidade, tá? Então, a gente pode dizer que isso daqui é potencial elétrico, tá? Ou seja, nesse caso, o potencial elétrico dessas duas cargas é o mesmo, o potencial elétrico entre essa e essa ou essas duas matérias, bolas, né? É o mesmo. Agora, o potencial elétrico entre essas duas aqui é diferente. Então, se eu colocar uma perto da outra, tá? O que vai acontecer? Essa está mais negativa que essa, a tendência é se juntar. A coisa não é tão simples assim, porque como eu falei com vocês, a carga em si, a quantidade de carga, ela é quantizável, tá? Então, numa continha assim, de 3 e 0, né? Não dá pra gente fazer o equilíbrio, né? Porque se o equilíbrio for aquela formulinha que a gente viu aqui atrás, tá? Que é Q1 mais Q2 dividido por 2, se a gente fizer o equilíbrio aqui, vai dar 1,5, né? Só que 1,5 a gente sabe que não existe, tá? 1,5 não existe, porque o 1,5 ele não é quantizado. Gente, só que assim, ó, se a gente for ver, essa carga, tá? Tem um tamanho, tá? O elétron, por exemplo, ele tem um tamanho, e a gente consegue até saber o tamanho dele, tá? Agora, a gente nunca consegue dois, três elétrons, cinco elétrons e tal. O negócio, quando acontece, o negócio, dependendo da da eletrização que a gente faz, cara, é a questão de vários elétrons, muitos elétrons, né? Então, o equilíbrio, tá? Entre os negócios, assim, ele nunca vai ser, ele nunca vai ser totalmente zero. por quê? Porque quando você colocar em contato para fazer o equilíbrio, as cargas vão tentar se movimentar de um lado para outro, né? Para tentar o equilíbrio aqui, só que a gente nunca vai ter a mesma quantidade de cargas no material exatamente igual no outro por causa do tamanho delas. Isso é importante. Agora, a gente viu já, então, eletrização por contato e por atrito. a outra que a gente precisa só relembrar é por indução. A eletrização por indução é um pouquinho diferente porque os materiais ficam próximos, eles não entram em contato entre si. Então, consiste em aproximar um corpo previamente carregado, chamado de indutor. indutor. Por que indutor? Porque ele vai induzir cargas no outro. De um corpo condutor eletricamente neutro, chamado de induzido. Então, o induzido é o corpo que está neutro. O que vai acontecer com esse corpo induzido? Ele vai ser induzido pelo indutor. Ah, maravilha! De modo que a presença das cargas no indutor faça com que os elétrons do corpo induzido movam-se em seu interior ocorrendo uma polarização de cargas. Nesse caso, gente, olha que interessante, eu vou fazer um desenho aqui, que vocês vão entender melhor. Deixa eu apagar esse título aqui também. Eu vou desenhar aqui um quadradinho, e vamos imaginar que dentro desse quadradinho a gente tem bolinhas vermelhas e bolinhas azuis. Vamos imaginar assim, bolinhas azuis ou roxas, sei lá. O que eu quero dizer é o seguinte, dentro desse material ele está em equilíbrio. Vamos imaginar que ele está em equilíbrio. Portanto, se ele está em equilíbrio, ele tem a mesma... Burro! 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 Quantas tem aqui? Eu não sei quantas tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tem seis. Então, vai ter que ter seis aqui. Por que tem seis azuis e seis vermelhos? Porque o corpo está equilibrado. Se ele está equilibrado, as cargas ficam dispostas dentro dele e de uma certa maneira é equilibrado. Agora, vamos imaginar que por algo da natureza eu entre com uma estrelinha uma estrelinha alaranjada. Vou virar ela assim para ela ficar bem bonitinha. A estrelinha alaranjada. Eu não sei quantas cargas tem nessa estrelinha alaranjada, mas vamos imaginar que eu de uma certa maneira eu passei ela no meu cabelo e todas seis cargas negativas que faziam parte dessa estrelinha maravilhosa aqui as cargas vermelhinhas ficaram no meu cabelo. Significa que essa estrelinha aqui ela está positiva, ela está mais positiva. agora quando eu chegar com essa estrelinha perto desse negócio aqui eu não vou tocar eu não vou tocar olha que legal como ela está mais positiva aqui a tendência dependendo desse material é ele afastar as bolinhas azuis porque vai a carga do mesmo valor e atrair as bolinhas vermelhas então o que vai acontecer mais ou menos é uma movimentação de carga aqui dentro desse cara aqui onde a maioria das bolinhas vermelhas vão ficar louquinhas para ir para a estrela tá enquanto que as cargas azuis que são iguais aqui as roxinhas aqui da estrela vão ficar mais longe isso daí acontece dependendo do tipo de material tá por quê porque tem materiais que é mais difícil para acontecer esse negócio aqui tá das carguinhas se movimentarem dentro dele para ficar mais perto da parte positiva aqui no caso né se a gente definir que azul é positivo e vermelho é negativo tá beleza mas isso pode acontecer tá dependendo do material isso pode acontecer com mais facilidade ou menos facilidade tá agora se eu afastar a estrela daqui tá o que que vai acontecer como em princípio eu não tenho vamos dizer assim nenhuma força aqui tá e o material tá equilibrado né não tem porquê essas carguinhas aqui elas ficam estáticas elas ficam paradinhas onde elas estavam tá não tem porquê elas se misturar pra cá né quer dizer até teria né se fosse ver assim o certo seria formar casaisinhos namorados assim né tá mas não pra fazer isso daí dentro da imensidão que é essa barra aqui né e a gente viu que a distância das cargas do núcleo dos átomos e não sei o que lá é muito distante daí ó de boa dá preguiça dessas bolinhas aí perto dessas então elas ficam assim tá então esse material aqui ele ficou eletrizado tá por indução tá então daí a gente entende que a a indução tá eletriza os materiais sem entrar em contato com eles ah legal né então vamos escrever alguma coisa que só pra ficar é a polarização em todas as cargas nada mais é do que uma separação entre cargas positivas e negativas quando polarizado o corpo induzido ainda é neutro foi o que a gente falou tá pois apresenta o mesmo número de prótons e elétrons dentro dele ele estava equilibrado continua equilibrado tá só que as cargas elas ficam eletrizadas ou seja ele tem ele tem mais carga do lado e menos carga do outro tá bom pra que haja de repente um equilíbrio vamos dizer assim tá nesse nesse negócio aqui pra que haja equilíbrio dessas cargas porque por enquanto quer dizer tá equilibrado mas elas estão separadas né então ele tá eletrizado pra deseletrizar esse negócio tá pra deseletrizar esse negócio a gente faz assim ó a gente pega a superfície terrestre superfície terrestre tá isso daqui é a superfície terrestre tá aí a gente faz assim ó a gente pega um fiozinho e enfia aqui na terra tá bom a terra cara você concorda que a terra ela ela é tão grande mas ela é tão grande imagina a coisa grande agora multiplica por 20 tá e multiplica por 80 agora isso é o tamanho da terra então ela tem muitas carguinhas mas muitas carguinhas e pode ser que tenha um monte de carguinha positiva porque tem que passar pra trás isso né e vai pra trás tá ela pode ter um monte de carguinhas positivas e um monte de carguinhas negativas nossa terra né então quando eu ponho um um negocinho aqui ó um fiozinho vamos dizer assim o que que vai acontecer opa essa carguinha que tá aqui ela tá vendo que tá tá meio tá meio negativo aqui então ela vai vir correndo só ela ela vai ai meu Deus tava agrupado então só ela vai vir aqui né e vai correr aqui ó vai começar a vir pra cá pra fazer fazer casalzinho aqui né e daí tem uma outra e daí tem uma outra aqui que vai acontecer a mesma coisa tá só que daí o que que acontece agora vai ficar mais positivo né daí esse daqui fala assim pô as bolinhas lá já tá tudo com casal virei e sobrei aqui daí ela vem pra cá pra pegar essa essa carguinha assim e daí mas essa daqui vem aqui e daí tem mais carguinha vermelha aqui na terra tem um monte de carguinha vermelha também né daí essa daqui vem e passa pra cá assim e vai fazer casalzinho com essa essa daqui é promíscua então ela faz carguinha com essa essa daqui tá passando gruda nessa aqui e essa daqui vem pra cá e entra na terra e faz casalzinho no fim essa daqui fica com essa mesmo essa daqui fica com essa mesmo ou seja aconteceu não sei o que falar disso daí cara parece aquela festa da Rede Globo pra falar a verdade no final todo mundo fez o casalzinho ali né os que tava sobrando desceram pra terra os da terra que tava sobrando subiu pra barrinha tá e daí ficou tudo bonito tudo equilibrado né e é isso que acontece então quando você tem um corpo eletrizado positivo ou negativo ele ainda continua em equilíbrio só que na hora que você põe um fiozinho aqui tá o fio terra né na hora que você dá um fio terra nele o que que vai acontecer vai acontecer essa bagunça aqui que vocês viram tá e ele vai ficar eletrizado só que essa bagunça de carguinha passando pra cima e pra baixo aqui tudo pra todo mundo formar o casalzinho tá isso daqui a gente chama de aterramento tá e quando acontece isso você concorda que em princípio esse corpo não vai ficar mais eletrizado porque ele vai descarregar todos os excessos de carga negativa pra cá tá e ele vai ficar em equilíbrio de novo sem estar eletrizado tá e isso daí é aquele choquinho que eu falei pra vocês que acontece de um pra outro né só que nesse caso acontece pra terra tá então daí daí os caras os caras ainda dizem tá vou pegar o novo slide aqui os caras ainda dizem como que dá como se dá esse processo né pra ficar mais bonitinho ainda o cara ainda descreve pra você porque você não lembra do que eu expliquei tá aí você vai lembrar lendo aqui tá aproximação do indutor induzido polarização da carga do induzido devido a aproximação do indutor aterramento do induzido na presença do indutor de modo que os elétrons possam fluir a terra ou da terra tá retirada do aterramento e afastamento do indutor bom legal isso daqui é um princípio do que a gente chama da estática e sabe o que é mais importante disso tudo tá é que é o seguinte gente quando os eletricistas vão dar manutenção ó presta atenção quando os eletricistas vão dar manutenção naquelas torres de alta tensão da CPFL tá pra que haja essa esse caminho de carga do condutor lá que tá vamos imaginar que ele esteja eletrizado o fio lá em cima vamos imaginar que por algum motivo ele esteja eletrizado o que significa estar eletrizado significa que lá no conector lá no nos fios tá tem uma grande carga uma grande acumulação ou de cargas negativas ou de cargas positivas por enquanto pra gente não faz tanto sentido isso daí tá mas ou seja aquele fio em relação a terra que tem carga de tudo quanto é tipo ele pode estar bem mais positivo ou bem mais negativo depende das cargas que tem nele mas eu garanto pra você que tem um monte de carga lá tá então é o seguinte se você conseguisse né jogar um fio em cima daquele condutor e enfiar o fio no terra sem morrer o que que ia acontecer toda aquela quantidade de carga que tá lá guardada no fio vamos imaginar assim ela teria que escorregar pelo fiozinho aí pra terra se for um fiozinho fininho né é ele ia quebrar no meio ia partir mas não vem ao caso imagina que seja um fio forte né entretanto se você chegar lá e vamos imaginar eu sou um superman então eu consigo voar tá ou melhor eu sou um passarinho né e eu consigo voar e daí eu vou bonitinho e de repente eu vejo aquele fio né todo positivo lá né e daí eu falo assim eu vou sentar eu vou pôr o pé naquele fio lá e ver o que acontece tá quando eu colocar o pé lá como eu não estou ligado a lugar nenhum tá a tendência seria tá algumas cargas né que estão naquele fio lá eletrizando ele a tendência seria que alguma daquelas cargas lá entrasse em mim tá e algumas das minhas cargas entrasse nele mas daí o que que ia acontecer comigo eu estava em contato com ele tá em princípio eu iria me equilibrar vamos dizer assim com ele então eu ia é adquirir o mesmo potencial elétrico que ele tá então se eu tiver o mesmo potencial elétrico que ele tá nada acontece eu só vou ficar é meio polarizado né meu lado esquerdo vai ficar negativo e meu lado direito vai ficar mais positivo né é mas não vai acontecer praticamente eu não vou levar choque vamos dizer assim tá mas quando eu estava lá em cima pisando nele eu adquiri aquele potencial e se eu sair de lá e não arranjar uma maneira de descarregar o meu potencial e equilibrar o meu potencial com o potencial da terra o que que iria acontecer comigo a hora que eu pisar no terra eu vou levar um choque por quê? porque todas as cargas que estão do lado direito e do lado esquerdo meu tá a tendência é quando eu pisar na terra é acontecer essa dança do crioulo doido aqui ó ou seja as cargas vão sair de mim vão pra terra e cargas da terra vão entrar em mim tá e esse caminho vamos dizer assim né que é esse caminho aqui ó ele vai fazer levar um chocão que eu vou perder eu posso perder até a vida por causa disso tá então é assim eletrização se ela começar a acontecer aos pouquinhos em você você começa a ficar eletrizado então se você for numa feira de ciência aí qualquer dia né na fã eu não sei se a gente tem gerador de Van der Graaf mas é o seguinte é um gerador em que ele gera eletrização tá ele gera eletrização por atrito dentro dele tá então é assim tem alguma coisa que fica rodando lá dentro e fica atritando com outra e ele começa a gerar cargas e se você colocar a mão nele as cargas que estão sendo geradas nele vão tentar se equilibrar com o teu corpo legal daí o seu cabelo vai começar a ficar pra cima lá espetado né por quê? porque a tendência tá vamos imaginar assim o cabelo trocar carga com o meio que é o ar tá mas como ele é levinho o ar começa a puxar ele e o cabelo começa a subir tá porque a quantidade de cargas ali ainda é relativamente baixa e daí você vai ficar tudo com aquele cabelão e daí a hora que você mas pra isso acontecer você tem que ficar numa plataforma que não está em contato com a terra por quê? porque o seu potencial tem que estar igual ao potencial do gerador se caso você estiver pisando na terra você vai levar um chocão tá então legal a gente já 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 viu aí né mais ou menos o que acontece com a eletrização bom então qual o conceito que fica desse lance da eletrização tá bom tem os métodos da eletrização a gente ainda não fez nenhum cálculo matemática graças a Deus não precisa mas a gente tentou entender mais ou menos o que acontece com esse negócio tá como que ele fica equilibrado quando você coloca a estrela aqui desse jeito não vai acontecer nada tá porque ela ela está neutra não vai acontecer nada agora se você atritar ela tá e arranjar um jeito de eletrizar ela a hora que você chegar com esse negócio eletrizado dentro desse cara perto desse cara aqui ele vai tentar repulsar as cargas positivas para o lado de lá e atrair as negativas para cá tá eu não encostei tá foi errado eu não encostei não encostei tá beleza então esse material aqui ele vai ficar eletrizado daí eu pego a estrela afasto pego as bolinhas que era para gripar e não conseguir afasto também tá o que vai acontecer esse material vai ficar equilibrado só que ele vai ficar eletrizado então esse lado né esse lado vai ficar um pouquinho mais positivo do que esse lado tá beleza se a gente colocar depois olha você pode levar o material para onde você quiser tá você pode levar ele para onde quer ele vai estar equilibrado tá ele só vai acontecer alguma coisa no momento que eu colocar ele em contato com o lugar onde eu tenho possibilidade de ter muito mais cargas que ele então o que vai acontecer quando eu colocar aqui como esse lado aqui está mais negativo do material a tendência é ele puxar os positivos para cá só que os positivos da terra a tendência é puxar os negativos para cá e esse daqui vai puxar o positivo esse vai puxar o negativo vai acontecer tudo aquilo que a gente fez até que equilíbrio então esse ato né de ficar trocando carga aqui esse ato aqui é o que a gente chama de aterramento tá então assim qualquer tipo de eletricidade estática ela equilibra o corpo a ponto de fazer com que o corpo só se entre em equilíbrio se ele entrar em contato com alguma coisa que tem muito mais cargas que possa ajudar no caso a terra né e daí então a gente aprendeu o que que é potencial né ou seja quanto mais cargas positivas eu tiver aqui na estrelinha tá quanto mais cargas positivas eu tiver na estrelinha significa dizer que ela está mais potencialmente positiva do que qualquer outra coisa tá então se eu chegar punindo o som né o que que vai acontecer esse material os elétrons eles não conseguem pular pra cá as cargas né é por quê porque aqui tem o ar tá mas se eu chegar muito pertinho se eu der um zoom aqui ó tá tô dando um zoom aqui tá olha só dependendo da distância que eu coloco o negócio pertinho tá por exemplo se eu colocasse um centímetro que é o que tá aqui daí vai acontecer isso aqui ó pra ficar o causalzinho aqui tá e essa daqui talvez também passe aqui mas as outras não consigo tá então esse é aquele choquezinho que a gente leva quando tá no shopping né algumas cargas conseguem vencer tá a distância do do isolamento pelo ar aqui entre as duas coisas e a gente vai ver isso daí também ah então o César é que assim tudo bem eu levo choque quando eu quase encosto na mão da outra pessoa ou quase encosto na porta não você leva choque quando você encosta por quê? pra levar choque quando você quase encosta é por indução e pra que isso aconteça você tem que tá muito eletrizado coisa que você na realidade não vai conseguir estar muito eletrizado tá porque pra vencer a distância do ar tá tem que ter uma eletrização muito forte e daí eu lembro vocês tá que uma das coisas que acontecem na natureza tá deixa eu ver vamos lá isso daqui mesmo tá é assim nós temos as luvens no céu tá as nuvens no céu e elas ficam andando e de vez em quando elas juntam uma com a outra né daí o que acontece entre as nuvens tá gera muito muito atrito então elas ficam eletrizadas tá só que tem uma distância muito grande entre as nuvens e a nossa terra vamos dar a cor da terra a terra falaram que a terra é azul e as nuvens as nuvens são brancas mas eu vou deixar essa cor mesmo que estão carregadas vou tirar esse negócio daqui então daí o que que acontece quando a nuvem eletriza por atrito cara é muita carga muita carga nas nuvens muita carga aqui essas cargas para ver para frente todas muitas cargas muitas cargas tá muitas cargas na nuvem então a gente pode ter coisas assim só para vocês entenderem existe um momento que a quantidade de cargas aqui na nuvem fica tão grande mas tão grande que daí ela ela acaba caindo para a terra né ela vence a isolação do do ar tá e ela cai para a terra tá e esse negócio aí que a gente chama de raio tá mas existe possibilidade também da gente ter um monte de outras cargas aqui de sentido contrário que fazem com que o raio saia da terra para a nuvem ou seja então tem raio às vezes que sai da terra para a nuvem e tem raio que vem da nuvem para a terra o que que é o raio o raio é simplesmente a quantidade de cargas né por exemplo que vai sair daqui ó e vai chegar na nuvem para fazer o casalzinho lá porque as cargas gostam de namorar entendeu então ó bem assim né mas vocês estão entendendo a ideia então tem raio da terra ah e daí daqui para cá é a mesma coisa né esses negócios aqui ó vai descer aqui para formar casalzinho aqui para ficar equilibradinho legal mas também tem um terceiro tipo de de descarga né raio que é de nuvem para nuvem sem vir para a terra ou seja pega a nuvem que tem os positivinhos aqui ou negativinho tá e daí dá uma uma descarga numa nuvem para outra olha que interessante isso tudo é eletrização tá e isso é aquela parte da matéria que estuda o que a gente chama de é estática né estática eletrostática beleza bom então a gente já viu que depende do material a gente ainda não tem ideia mas aos poucos a gente vai construindo esse conhecimento tá a ideia mais importante também é que é o seguinte tem alguns materiais tá em que eles eles não conseguem se eletrizar tá ele não consegue se eletrizar ou seja se você passar ele no cabelo tá a constituição física desse material não permite por quê? porque é o seguinte ó vamos imaginar que você passa esse tipo de material no cabelo vamos desenhar as bolinhas de novo tá você passa no cabelo então o que que vai acontecer o seu cabelo vai o seu cabelo vai pegar as carguinhas aqui né só que esse material é feito de um negócio diferente tá que ele ele não consegue manter as cargas dele só num lugar aqui então a hora que a carga entra aqui ela começa já a andar opa andar dentro do material pra encontrar lá o casalzinho perfeito lá o amor perfeito dela então cara a hora que você colocou no negócio no cabelo aqui esse material ele tá em equilíbrio mas ele tem uns carguinhas aqui soltas aqui que as carguinhas que passam no seu cabelo vai correr já e vai ficar aqui ó e vai já namorar aqui ou seja você pode ficar passando quanto você quiser no cabelo tá que as cargas elas vão ficar distribuídas ao longo do material tá e veja bem o material ele é muito grande essas cargas são muito pequenininhas né então nós vamos ficar passeando no material aqui e passeando como bom vamos imaginar que eu tenho um núcleo de um átomo aqui e pra não confundir eu vou de verde esse é o núcleo do átomo vou até colocar núcleo por que que eu vou colocar núcleo porque se eu colocar núcleo vai parecer que é o neutro mas não é é o núcleo do átomo tá esse átomo vamos imaginar que está dentro do material tá e o material cresceu e o que que esse cara tem aqui no entorno dele tá ele tem cargas né no redor dele aqui nas nas eletrosferas dele aqui tá vamos já que seja isso aí e essas carguinhas elas ficam rodando aqui no átomo não acima ele roda por trás essa daqui vai pra lá essa daqui vem pra cá essa daqui corre pra lá o átomo é um negócio assim ele não é parado né então existem os orbitais e o que que acontece de repente se tem uma outra carga aqui quando esse átomo tá passando aqui essa carga que entrou por causa do cabelo ela pega pega o lugar dela aqui essa fica aqui essa daqui entra aqui olha que interessante ou seja só houve uma troca de carga a carga do do rato não tá aqui no material de repente se ele andar um pouquinho mais pra frente tá tá vendo essa daqui vou até marcar ela de cor de rosinha aqui né é que era desse átomo que trocou né e o átomo ficou assim esse outro átomo que essa daqui tá passando ele tá assim né os elétrons aqui né tá assim de repente ela vem aqui e ela passa perto dessa bolinha de gude o que que essa bolinha de gude faz? troca de lugar com ela opa vai pra lá e essa daqui fica por quê? as cargas não são iguais tem o mesmo valor né é negativo negativo então essa carga entra na influência da atração desse núcleo e a outra fica ou seja tem alguns materiais tá que diferentemente do nosso pente que a gente passou no cabelo os materiais eles têm alguns elétrons algumas cargas aqui que a gente chama de cargas livres que elas ficam pulando de de átomo em átomo agora imagina comigo cara uma barra de material tá se a gente levar em consideração o tamanho do átomo vocês conseguem imaginar né qual é a quantidade de átomos que a gente tem numa barrinha desse tamanho que eu desenhei pra vocês tá bom então vamos imaginar que isso aconteça que a gente tem aqui tá que a gente chama de cargas livres cargas livres tá cargas livres beleza então elas ficam assim de vez em quando trocando aqui com com os átomos aqui tá e fica navegando aqui por meio porque vocês lembram o tamanho dos átomos né cara é um maracanã cara né ou a cidade do Rio de Janeiro de distância do núcleo então tem muito espaço vazio né e por uma bolinha dessa ocupar a o orbital certinho entrar numa distância em que a tração fique certinho e sobre outro aqui cara acontece tá mas sim então fica as carguinhas livres aqui né legal daí eu chego com com aquela nossa famosa cadê as famosas estrelinhas que eu não estou conseguindo achar aqui estrela tá daí imagina que eu chego com uma estrela aqui tá uma estrela positivona vou colocar assim positivona tá estrela positiva aqui e eu tenho um monte de elétrons aqui que estão passeando aqui nesse material se eu colocar a hora que eu colocar essa estrela aqui tá eu nem vou encostar agora tá só vou colocar aqui só pra vocês entenderem tá o que que vai acontecer a tendência como ela é muito positivona a tendência que a gente viu é ela atrair né todos os os que estão no átomo nos átomos vão continuar nos átomos rodando né mas os que estão assim no meio aí do material né meio esquisito aí sobrando esses daqui vão tentar ir pra achar as carguinhas positivas aqui da estrela tá então o fato de eu colocar essa estrela positiva aqui tem que ser uma estrela positiva relativamente grande tá significa que o potencial aqui é mais alto tá então o potencial elétrico da estrela é mais alto do que desse material então os elétrons tendem a vir pro material mais alto tá beleza só que se eu pegar esse cara aqui por exemplo pegar um fiozinho que ligar lá no terra tá tá enquanto essa estrela tiver mais carga tá as bolinhas vão vão vim pra cá né tá e o que que vai acontecer como eu tô ligado aqui no terra por exemplo as bolinhas lá da terra aqui ó vão começar a subir aqui vão entrar também aqui eu peguei bolinha errada né eu peguei bolinha do átomo não é a bolinha do átomo que eu quero eu quero as bolinhas que fica na terra então as bolinhas vão entrar aqui ó e essas daqui que já estão aqui vão continuar vindo pra cá e essas bolinhas aqui vão começar a andar pra cá também vez ou outra pode acontecer de uma troca assim até pode é raro nesse caso mas pode acontecer tá bom então o que que tá acontecendo tá acontecendo o movimento que a gente chama o movimento ordenado de bolinha tá de um lugar de um potencial menor por um lugar de potencial maior tá e esse movimento ordenado de bolinha aqui tá como ele tá andando a área da ciência que estuda essas bolinhas que andam aqui nesse material tá é eletrodinâmica porque as bolinhas são dinâmicas elas tão andando aqui né e isso é chamado de corrente elétrica tá então corrente elétrica é definido como essas bolinhas tá que podem ser no momento a gente tá brincando com as negativas né mas isso é padrão a gente pode são cargas a gente pode padronizar que as cargas sejam positivas não tem problema nenhum aliás nos cursos superiores existem duas maneiras de entender essa esse deslocamento de cargas no material a gente pode entender o deslocamento real né porque a gente hoje sabe hoje depois das experiências né de tudo aquilo que a gente passou a gente sabe que o que se movimenta num material desse tipo são os elétrons hoje hoje a gente sabe mas na época que o pessoal tava fazendo aquelas experiências lá em 1800 e pouco na época do Franklin né do até do Thomas Edison tá os caras não sabiam então eles arbitraram que o que andava tá era uma carga positiva tá por isso que existe que a gente chama de movimento de cargas real as cargas negativas tá e movimento de cargas que a gente chama de convencional o que que é um movimento de cargas convencional no material é que a gente convenciona a gente decidiu tá que o que movimenta são as cargas positivas foi isso que a gente decidiu porque a gente tinha que fazer umas contas matemáticas e a gente chegou à conclusão de que ah melhor convencionar né tem que convencionar então a gente faz assim ó a gente diz que as cargas negativas se movimentam pra cá tá e inventou-se né uma convenção do que a gente chama de cargas positivas e agora eu tô mudei tudo o desenho já né tá que são positivas ou seja núcleos vamos dizer assim se movimentando no sentido oposto ao sentido real tá bom é só uma é a convenção e a outra é o que acontece realmente tá eu particularmente gosto muito de trabalhar com o que acontece realmente mas se você for ver os físicos quando eles fazem exercício pra vestibular e graças a Deus vocês não vão precisar mais fazer vestibular né então agora vocês vão ter que aprender isso daqui pra vida né pra usar né não não pra passar na prova né então ou cola não sei decora né faz o que vocês acharem melhor aí tá mas a oportunidade e a vontade que eu tenho é que vocês comecem a entender o que acontece tá e detalhe isso daqui se a gente fosse se eu conseguisse desenhar isso daqui tridimensional no powerpoint vamos imaginar que isso daqui é uma barra de algum material tá eu não sei fazer desenho 3D mas com um pouquinho de imaginação a gente chega lá tá então você imagina que isso daqui ó seja uma uma barra tá ou seja uma barra significa que tem uma seção transversal tá e um cara ele conseguiu calcular tipo assim ele falou ó como tem muita carga tá vamos pegar só as convencionais aqui né ele falou assim gente se eu pegar uma quantidade de cargas assim ó uma quantidade de cargas tá e seccionar isso daqui seccionar é cortar no meio assim né fazer uma seção né então é o seguinte uma determinada quantidade de cargas passando por uma seção transversal em um segundo ou seja uma grande quantidade de cargas passando se deslocando por uma seção transversal do material por um segundo tá ele falou assim isso daqui é um um ampere né nossa legal quem foi isso ah um cara definiu por quê porque ele chamava ampere então ele pôs o nome dele na descoberta dele no cálculo que ele fez então você vê que ampere tá relacionado ao movimento de cargas tá que movimento de cargas a gente chama de corrente tá corrente como são cargas elétricas a gente chama de corrente elétrica então o que o cara definiu foi a quantidade de cargas que passa por a seção de de um determinado material por um segundo a gente chama de ampere tá ah legal então a gente consegue identificar por exemplo assim só na nossa cabeça até quantas cargas que estão andando tá nesse material né então se eu tiver um 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 monte de de carga andando aqui tá se eu tiver um é um ampere tá agora se eu tiver dois três quatro cinco tá cinco ampere e assim vai bom é gente eu acho que já deu pra gente entender mais ou menos deixa eu interromper o compartilhamento tá a gente entendeu um pouquinho do que é eletrização tá como que os três tipos de eletrizações ocorrem tá a gente aprendeu mais ou menos o que é potencial elétrico a gente entendeu o que é a diferença de potencial elétrico a gente já aprendeu que a diferença de potencial elétrico é que gera a movimentação de carga que existem dois tipos de movimentação de carga uma movimentação real e uma movimentação condicional essa movimentação de carga a gente chama de corrente elétrica e a medida dela é em ampere bom e mais a gente sabe que como ela tem uma íntima relação com a seção transversal do material onde está acontecendo essa movimentação de carga tá a quantidade de cargas que passa por um segundo vai depender da seção do material ou seja vai depender de uma determinada área só que não é só disso que depende e a gente vai ver na aula que vem que essa corrente elétrica ela depende de outros fatores por exemplo o tipo de material se for aço ela vai se comportar de um jeito se for alumínio ela vai se comportar de outro jeito se for plástico ela vai se comportar de um jeito se for sei lá o que cerâmica tijolo barro ela vai se comportar de outro jeito tá então a gente vai ver os diferentes tipos e características de materiais nos quais a gente tem maior probabilidade ou possibilidade de acontecer movimentação de cargas por ele tá a gente vai ver que tem alguns que são mais difíceis tá e alguns que são mais fáceis e tem alguns né que eles não conseguem deixar com que haja essa movimentação tem alguns materiais que a única coisa que a gente consegue fazer com eles é eletrizar eles ou seja separar por exemplo no máximo tá separar o que que é carga vermeinha do que que é a carga azulzinho tá e esses materiais eles têm uma característica uma característica diferente né então a gente vai vai saber como como trabalhar com isso quer dizer essa é a expectativa certo então é isso aí moçada vou salvar isso daqui onde que vou salvar não sei eu vou ver aqui porque eu tô no micro do meu filho e vou salvar na nuvem pra ele não depois eu mando pra mim ver e-mail e depois eu disponibilizo pra caso vocês queiram dar uma uma estudada né vocês consigam estudar com com isso daí beleza eu vou parar de gravar a aula mas ainda vão ficar dois minutos na sala pra tirar eventuais dúvidas e não esquece ah eu não falei pra vocês mas essas aulas gravadas elas vão estar à disposição de vocês já estão eu acho que eu já subi uma eu tenho um canal no youtube que eu deixo disponível que é mais fácil depois eu passo pra vocês se vocês forem lá no canal não se inscrevam se inscrever porque eu tenho poucos inscritos ah coitado de mim só tô com 300